A Petrobras reduziu em 3,4% o preço do gás de uso industrial e comercial. A medida vale a partir de hoje, é a primeira redução do GLP industrial neste ano e a terceira consecutiva sem aumentos. A primeira foi de 9,2% no dia 27 de novembro, foi a maior redução do ano passado. Em 20 de dezembro, houve nova redução de 4,7%. De acordo com a Petrobras, a queda oscilará entre 3,3% e 3,6%, dependendo do polo de suprimento. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo informou em nota que as suas empresas associadas foram comunicadas pela Petrobras ontem à tarde sobre a queda no preço destinada apenas para embalagens acima de 13 quilos. E ainda de acordo com a Petrobras, a política de preços para o gás industrial vendido nas refinarias tem como base a paridade de importação, formada pelas cotações internacionais do produto mais os custos que importadores teriam com o transporte e taxas portuárias.